E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Estamos com o 19º episódio Detonado 100% Conquistas Troféus Dark Souls 1 Preperto da Edition, estou jogando PC pelo Steam, personagem Jair Marreta Estamos no nível 86 com esta build, que é a Quality Build que vocês estão vendo aí Qualquer coisa é só dar uma pausadinha no vídeo que dá pra conferir de boa Se você estiver seguindo a risco detonado, é só copiar, tamo junto E hoje vamos começar a fazer as partes mais chatas da platina Que são as partes onde temos que, primeiramente, fazer da conquista 17 até a 26 Onde iremos colocar todos os tipos de arma, cada uma delas no máximo, cada uma com um tipo de imbuimento Primeira coisa de fazer nesse vídeo, então são essas conquistas 17 a 26 Daqui a pouco eu falo a parte pior ainda Entregar os braseiros para esse Rickert de Vinyen Esse NPC, que está ali no pé de New London Ruins, bem no começo Ele vai fazer tanto a arma mágica quanto a encantada Ou seja, antes de qualquer coisa que ele comece a fazer esse tipo de trabalho pra gente Temos que entregar o braseiro mágico grande E logo após, o braseiro encantado Depois disso é só alegria Deixa eu ver mais um diálogo com ele, tem que entregar mais um braseiro Segundo o que ele pede Segundo o que ele pede é o braseiro Veremos qual o braseiro Pede logo, meu querido Encantado Mágico grande encantado Antes disso, eu tenho que arrumar umas armas pra fazer do zero Pois eu não tenho nenhuma arma mágica ainda Eu peguei só uma encantada, que é a Falcon Já vem desse jeito Aí vai me poupar a gastar um monte de titanitas à toa Reparem no que eu acabei de fazer Comprei uma espada de cada uma Uma longa, uma larga e a bastarda A partir dessas que eu vou começar a deixá-las mais fortes Primeiramente, a espada longa Eu tenho que colocar até o mais cinco Antes de voltar lá no NPC mágico Eu vou deixar a espada longa bruta Mais cinco Porque essa é uma das conquistas O único que tem esse braseiro bruto É justamente o André de Astora O bruto está traduzido como básico aqui E não tem importância, deu pra entender Tem que colocar uma espada desse estilo Até o mais dez Modificar equipamento de novo Então, arma bruta, conquista vinte Feita Conquistado Troféu aí já tá mais feito Os outros troféus estão feitos Até o presente momento são O da arma normal Mais quinze E o da de cristal Que nós fizemos no episódio passado Todas as outras ainda estão faltando Faltam sete tipos de arma Pra deixar no máximo Voltei nele de novo Pra comprar mais espadas Fiquei com quatro sobressalentes no meu inventário Eu acho E já tô voltando lá no NPC Voltando no NPC mágico Rickert de Vilhenge Vou colocar alguma espada aleatória Até o mais cinco A lista com tudo que você vai precisar Em termos de titanita Vai tá na descrição Caso você tenha dúvida É só ir lá e consultar Tá tudo explicado direitinho Com ele Eu vou transformar Em espada mágica Que é o braseiro Que já vem nele Ele naturalmente Já coloca a espada em mágica Eu vou continuando Upando essa espada mágica Até mais cinco E a partir do momento Que ela chega no mais cinco Ou eu continuo Fazendo com que ela fique Mágica até mais dez Com esse braseiro Que é o braseiro mágico grande Ou transformo a espada Em encantada A partir da mágica Mais cinco Depois posso chegar Com a encantada Até mais cinco E é isso que eu tô fazendo agora A espada mágica Tô usando um pedaço De titanita azul Nessa hora Até chegar ao máximo Chegou Pra finalizar Uma placa de titanita azul Que eu só tenho duas Conquista vinte e um Feita Arma mágica No máximo Foi uma espada larga Mágica mais dez E como eu já tenho Uma arma que eu já peguei Encantada Eu somente E vou continuar upando Essa arma encantada E outra placa de titanita azul Foi usada Pra deixá-la no máximo Mais cinco Só isso Bem simples e fácil Essa foi a conquista vinte e dois Vou continuar fazendo As conquistas das armas Tem essa clava Oculta Ou mística Que ela usa Titanitas brancas Que eu já farmei No episódio passado Ela já veio com isso Então é só deixar no máximo A conquista vinte e quatro Acabou de ser feita Agora Como eu já tinha feito Até mais nove Arma divina Alabarda de gárgula Eu fiz a conquista vinte e três Apenas terminei o que eu tinha começado Deixei uma arma divina no máximo Essa lança de raio Dropou do Mimic Lá em Saint Fortress Ela já veio com raio Então não preciso me esforçar em nada Tá aí Eu uso uma placa de titanita Como a de cristal E a normal E estão todas Feitas no máximo Qual foi essa? A arma de raio É a conquista dezenove E por que que eu estou upando mais A próxima arma? Veremos Eu vou precisar de mais duas armas São as de fogo A de fogo E a de caos A de caos Ainda não vai dar pra fazer Nesse episódio Só a de fogo A de caos Eu vou fazer no New Game Mais Porque a Red Titanite Slab Que é a placa de titanita vermelha Infelizmente Eu só vou ter acesso A uma Nessa primeira Nesse primeiro Jornada do New Game Agora Eu estou indo lá Fazer As armas De fogo E de caos A de caos Como eu já disse Eu não vou poder fazer Mas pelo menos a de fogo Ela já fica pronta Eu poderia deixar Essa situação Para o próximo New Game Só que eu já vou mostrar agora Como chegar no NPC Que coloca as armas de fogo E fica tudo mais Fácil de você buscar depois Porque eu já estou mostrando Aqueles NPCs chave Para você conseguir Essas conquistas Estamos indo no Vamos Fazendo o caminho normal Das catacumbas Onde tem essas caveirinhas Mais do que espertas Eu faço um corta caminho Que me leva mais rapidamente Para o Vamos 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 para o Vamos Entendeu? Boa, boa Boa mesmo Eu entro nessa passagem Essa escadinha Que não tem continuação Eu desço já Para a pedrinha E adquiro A foice grande Uma das melhores Armas que tem Nesse jogo Arma de destreza Que serve Para destroçar Tudo que é inimigo Que aparece na sua frente Se eu tivesse seguido O caminho normal Sem fazer o corta caminho Que eu fiz Eu também chegaria Nessa mesma parte A única diferença É que eu teria que enfrentar Mais caveirinhas Isso me daria mais trabalho Esse corta caminho Depois que eu aprendi Eu sempre fiz ele A partir daí Nunca mais fiz o caminho normal Tem uma lasca de titanita verde E caindo nesse buraco Queremos conhecer o novo NPC Bem carinhoso e bem carismático Desse tipo de pessoa Que eu gosto Pessoa não Caveira Uma semi-pessoa Uma conversada Entregar os braseiros Para ele Vai logo que ele dá um Braseiro de fogo grande Naturalmente Sem entregar nenhum braseiro Para ele Já tem um Braseiro de fogo normal Para upar até mais 5 Armas de fogo Icon de fogo grande Você pode colocar até mais 10 Uma arma de fogo O segundo braseiro Que ele vai pedir É o braseiro de caos Aquele que eu tive Tanto trabalho Para pegar Porém Não vou conseguir Deixar uma arma de caos No seu máximo Ainda nesse new game Porque eu preciso De outro Red titanity zeb Mas depois que eu pegar No próximo new game Como a arma Já vai estar de caos Eu não vou precisar Pegar o braseiro de novo Aquele que deu tanto trabalho O importante é ter Uma arma De cada tipo A partir daí É só alegria Você pode chegar Em qualquer NPC E upar Até o máximo Nesse momento Eu coloquei Cada uma das espadas Como de fogo Primeiro up até mais 5 Cada uma delas Coloquei as duas de fogo E vou colocar Cada uma que está de fogo Até mais 5 Olha o processo Uma de fogo Chegou mais 5 A larga E a bastarda de fogo Vai até mais 5 Aí que eu vou ter que mudar O braseiro que eu vou utilizar A espada larga De fogo mais 5 Eu vou transformar Com o braseiro Grande de fogo Aí mais 6 Até mais 10 de fogo E a espada Bastarda Vai ser Uma espada bastarda De caos Que vai até mais 5 Só continuar upando A partir daí Espada larga Essa é mais uma conquista Deixa eu dar uma conferida Qual que é o número Da conquista Da espada de fogo Conquista de número 25 Acabou de ser completada E a de caos A partir do momento Que eu tiver A rede Titanity's Lab No New Game Mais Só ir colar no ferreiro E colocar no máximo Vai ser mais uma conquista Que será 26 Vou até deixar uma observação Nas conquistas Na descrição Desse vídeo Que é uma conquista De New Game Mais Tudo bem Tudo que eu tinha Para fazer Com o ferreiro Vamos Já fizemos Vamos para a próxima etapa Antes de ir para a próxima etapa Mostrar os tipos de arma Tem upada no máximo A básica Que é a bruta A mágica A de fogo A bastarda Do New Game Mais A de caos Bastarda No New Game Mais Arma encantada No máximo Fazendo essa conferência Ao todo São 10 tipos de arma Murakumo Arma mais forte Feita Clavo oculta Ou mística Mais 5 Máximo Arma de raio Tá no máximo Que é 5 Alabarda de cristal Mais 5 Também E a divina Ao todo 10 conquistas de armas Todas mostradinhas Para vocês Então da 17 Até a 26 Das conquistas Isso está praticamente feito Essa falta de caos Vou mostrar voltando Para a fogueira de Anor Londo Sem querer Eu já acabei matando Um dos NPCs Eu não queria fazer isso Aqui Não queria fazer isso Nesse vídeo Eu ia fazer de qualquer forma Depois que nós matamos O Gwyndolin Que é o mestre dele Ficou agressivo É uma guerreira Vai dropar Uma alma de guardiã de fogo Firekeeper seu Já entregando Para a Firekeeper de Firelink Fica mais forte ainda Nossa Estus Flask Quanto ficou Em Mais 5 E a partir de agora Começa a peleja Para conseguir A conquista Das armas raras Como que eu vou conseguir A conquista Das armas raras Mais facilmente Eu vou Entupir o personagem De fragmento titanita Fragmento grande titanita Vou ter que farmar Muita alma No decorrer disso Vou precisar De bastante mesmo Eu não fiz o cálculo Exatamente Mas Para cada arma Vai precisar De 9 fragmentos Pequenos E 9 fragmentos Grandes Para conseguir Deixar até mais 10 As armas Para servir de base Para trocar Pelas armas Dos chefões Com as almas Dos chefões Além da alma Você precisa De uma arma Upada até mais 10 De um tipo específico E esse tipo específico Vai estar Aí na descrição Do vídeo Explicadinho Quantas de cada alma Você tem que ter Ao todo Serão 15 armas De chefões É o item A Da conquista 4 Honra do Cavaleiro Que só vai ser Completada no New Game Mais Mais Depois de matar o Sif Dentre todas Essas armas Que precisam Estar no mais 10 Eu já tinha A maioria delas E as que eu não tinha Eu poderia comprar Lá no André de Astora Tanto é que eu comprei As espadas longas O Caestus As duas lanças Que vai precisar também E caso eu não tenha Nenhuma espada curva Tem como eu comprar Uma espada curva Aí nesse NPC Tem a cemitarra Posso upá-la No lugar da Shotel Que é a que eu já tinha No meu inventário E de qualquer forma Vamos precisar De uma katana Caso você não tenha Pego nenhuma outra katana No decorrer do jogo É só matar esse NPC Que ele vai dropar Pra você Bem facinho Murakumo Murakumo Não tem perdão Hidropomo Humanidade Esteatita Laranja Serve pra escrever Mensagens no chão E a Ushigatana A Ushigatana Vai ser usada Pra fazer a arma Com a alma Da Kileg A Kileg For Sword Então vamos pro Checklist Vai estar na descrição Igualzinho Vocês estão vendo aí Vou precisar de duas espadas retas Long Sword Poderia ser a espada larga Poderia ser a espada bastarda Tanto faz Ser uma espada reta Tá bom Long Sword Weapon Type Straight Sword Uma Broken Straight Sword Espada reta quebrada Tudo no mais 10 Uma Curved Sword Espada curva Eu escolhi a Shotel Poderia ser a Falcon Poderia ser a Cimitarra Tanto faz O Shigatana mais 10 Tipo de arma katana Um Machado Machado de batalha Mais 10 Esse se compra No André de Astora As duas espadas longas Também comprei No André de Astora A espada reta quebrada Dropa daqueles Mortos vivos Aqueles vermelhinhos Que são bem fáceis Um Warpick É um tipo de martelo Comprei no André de Astora Também Essa lança Que é o Pique Compra no André de Astora Tem uma outra lança Que vende naquele Mercador Que eu acabei de matar Pra pegar a katana Caso você prefira Pode ser aquela também Uma Labarda Ou poderia ser uma Foice Eu já tinha a Labarda No meu inventário Então eu escolhi a Labarda Pra deixar no mais 10 Caestus Vende no André de Astora Se não me engano É o único lugar Que dá pra pegar um Caestus Eu não vi nenhum outro lugar No jogo Um Arco Escolhi o Short Ball Qualquer Arco Mais 10 serve Sorcerer Catalyst Os catalisadores Cajados Não tem como O Pá no Dark Souls 1 Então ele vai normal mesmo E dois escudos Do mais 10 Também Aí não tem distinção Qualquer escudo Que você fizer Tá bom Eu peguei dois escudos Dos médios Capim Dragão Capim Dragão Capim Dragão Priscila Dagger Dropou do rabo Da Priscila Crossbreed Priscila A Moonlight Great Sword Dropou do rabo Do Sif The Scaleless Ok Dragon Great Sword Espada Grande de Dragão Dropou do rabo Do Everlasting Dragon Lá no finalzinho De Ash Lake Perto da Fogueira E a última Do Checklist É a Gargoyle Tail Axe Machado de Rabo De Gárgula Pode ser conseguido Tanto naqueles No Chefão Que vem os dois juntos Ou nos Gárgulas Que aparecem Na área de Anor Londo Item B Feito Tudo perfeito Agora vamos pro item C A Gravelord Sword Pacto do Nito Entrando no pacto Você já ganha automaticamente E a Dark Hand Que é entrando no pacto Dos Dark Raids Lá do Four Kings Do Abismo Outra maneira De conseguir essa mão negra Caso você não tenha entrado No pacto É matando os Dark Raids Pode dropar deles Vamos pro item D Cavaleiros Negros A espada De Cavaleiro Negro Black Knight Sword A Black Knight Great Sword Também Tá ok Black Knight Great Axe Tá lá Ok Black Knight Halberd E o Black Knight Shield Todos esses Vão dropar facilmente Dos mesmos Black Knights Que nós matamos Pra conseguir farmar As Titanitas Antes de enfrentar O último boss Todos aqueles Black Knights Cada um vai usar Um tipo de arma É bem possível É bem possível Achar neles tudo isso Além das armas Do Black Knight Tem outras No nosso checklist Vou mostrar as que eu já tenho O Crest Shield O Báculo do Demônio Todos esses droparam Esses dois Droparam Um daquele Oscar de Astora E outro Do Stray Demon Que pega fogo Tem o Báculo De Zalit Que dropou Da Daquela filha do Caos Antes do Bed of Caos Tô seguindo a ordem Que vai aparecer na lista Aí pra vocês também Espada do Cavaleiro Prateado É outra que eu já tenho Das que eu tenho Tá quase acabando Tem a Grant Que dropou Do Paladin No Leroy E o Sanctum Que é o escudo Que ele utiliza Mais alguma? Parece que não Da lista Do item D Eu não tenho Mais Então tenho que correr Atrás Na ordem Que tá colocado Aí pra vocês Preferi sair Um pouquinho Da ordem Pra comprar logo O Crescentiax Que tá perto Você tanto pode Pegar o Crescentiax Matando O Peites Ou comprando Dele mesmo Machado da Lua Crescente É o É a arma Sete Da lista D Comprei Tudo que eu tinha Pra fazer com ele Já fiz Chegamos ao momento Talvez um dos que Devore mais Pra todo mundo Que é Obter O Chandler Tridente Aquele Tridente De sensitivo Na tradução Tá um pouco Diferente É a arma 6 da lista Vai dropar Essa arma Dos magos De Duques Arquives Não demorou Tanto assim Quanto eu imaginei Pra mim Demorou mais Um outro Negócio Que daqui a pouco Eu vou falar Como é que eu vou fazer Pra farmar Simples desse jeito Que vocês estão vendo No vídeo Coloca esse chapéu De Mimic Talvez aumente a sorte Tenho quase certeza Que aumenta a sorte Porque todo mundo Que eu vejo farmando Tá usando esse chapéu Esse alma Outra coisa É o Covetous Gold Serpente Ring Mais as 10 Humanidades Ou mais No contador De almas Ali em cima Pra aumentar O drop rate Você vai fazendo Esse caminho Matando esses Dois Magos Até conseguir fazer Dropar Esse Chandler Tridente É só isso Tem segredo nenhum Pode demorar 15 minutos Como pode demorar 3 horas 4 horas Aí vai da sua sorte Tridente do Bispo De Seth Ficou a tradução Pra mim Demorou Mais ou menos Uma hora e meia De uma hora e meia A duas horas De gameplay Só fazendo esse esqueminha Um grande achado Um belo achado Vamos para as próximas Armas Indo conversar Com o gigantão De Anor Londo Ele vai vender Pra nós A arma 10 Que é o Giant Halbert Alabardo gigante Só completando a lista Escudo gigante Também comprei E a farmação Das armas Dos cavaleiros Prateados Que vai da Arma 12 A 14 Silver Knight Straight Sword A Silver Knight Spear A lança dele Que já estou mostrando Eu dropar agora E o escudo Que pra mim Demorou muito Eu matei Mais de 200 cavaleiros Desse Pra dropar o escudinho Normalmente Dropa fácil Pra mim Só que na hora De platinar Demorou demais Escudo do cavaleiro Prateado As 3 armas De cavaleiros Prateados Estão Pegas Sem muito Perrinho Olha O quanto Que eu fiquei Farmando Quantas espadas E quantas lanças Eu peguei Antes De conseguir O escudo Olha o tanto De lança De cavaleiro Prateado Eu já não Aguentava mais Farmar Olha ele E aí Bela Bela Agora A 15 E a 16 A Stone Great Sword E o Stone Great Shield Bafar Mano Demorei 5 Minutos Exatos 5 minutos Pra conseguir Fazer Dropar Essas duas Armas O local É Dark Road Garden Um pouco Antes Da Luta Contra Moonlight Butterfly Tem um monte De gigantes Nessa floresta E tá simples A formação Porque é um Hit Kill Uma espadada Pra cada um Mesmo fraco Uma espada Grande De pedra Rapidinho Já dropou Outra coisa Que eu queria Que é o escudo De pedra O item D Foi finalizado Checklist Tá tudo ok Vamos para o item E Agora Armas Armas Encontradas Em corpos Aquelas Que você vai Simplesmente Chegar no local E pegar a arma Que vai estar Num corpo Vai lutear Ou a arma Pode estar Em baú Também As armas Que eu já Peguei Eu nem vou Comentar Se você Seguiu Detonado Você vai Ter as Mesmas Armas Que eu Do item E Só dar Olhada Na descrição Que você Vai entender O que eu Tô falando Eu vou Pegar As que eu Ainda Não Tenho Que são Astora Straight Sword Olha ela A espada De Astora No outro Corpo Em Vale of Drake Esse dragão Adormecido Tem um escudo Com emblema De dragão Dragon Crest Shield São duas Armas Do item E Que eu Ainda Não Havia Obtido Nesse Detonado Tô mostrando Pra vocês Agora Antes de ir Pro new game Mais Já pega Lá E já Fica Tranquilo E a última Da lista É F de Shield Você Estando No mapa Da tumba Dos gigantes Partindo Do peito É só Fazer Esse Mesmo Caminho Que você Tá Vendo É Daí Se não Me Engano Vai Surgir Um Cavaleiro Negro Tem que matar Todo mundo Que tiver No caminho Ou ir Correndo Se você Preferir E o escudo Tá aí Beleza Bom É Isso mesmo Tá tudo ok Todo checklist Tá finalizado A partir de agora Eu só vou Lembrar das armas Raras No momento Que eu chegar Lá no New Game Mais Mais E já tiver Três almas Do Sif E mais Outras Alminhas Que eu vou Comentar Com vocês Nos próximos Episódios Ok Pessoal Então é isso Eu vou terminando Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado E se gostou Não esqueça De apoiar o canal Dê um joinha Deu um favorito Deixe um comentário Bonito Se inscreve no canal Se ainda não Tá inscrito Próximo episódio Vamos ver Já começar O New Game Mais Pegar todas As magias E Partir Pra platina Bicho Tá pegando Beleza Forte abraço E Tchau 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 Amém.